Mas uma boa parte das pessoas vão continuar na sua lista. Eu tenho pessoas que me acompanham há muitos anos. Tem pessoas que há muito tempo não comprava nada. Não tem problema, eu vou continuar oferecendo. Eu vou continuar oferecendo. Ah, ofereci um grupo de implementação. Uns compram, outros não compram. Não tem problema. Oferece um outro treinamento. Uns compram, outros não compram. Vai oferecendo outro, vai oferecendo outro. Quem achar ruim, vai sair da lista. Mas quem ficar ali com você, uma hora vai comprar. E existem pessoas que te acompanham, que querem comprar o seu produto. Ficou ali, morrendo de vontade de comprar o seu produto. Mas não era o momento dessa pessoa. Às vezes o cartão estava lotado, várias dívidas que essa pessoa já tinha no cartão. Não podia de jeito nenhum fazer uma outra dívida. Eu já passei por isso. Então muitas pessoas passam. Mas se essa pessoa continua na sua lista, abrindo os seus e-mails, clicando nos seus links, uma hora, quando dá uma fogazinha, quando as coisas melhorarem, ela vai e compra. Ela vai e compra. Então a melhor coisa do mundo, e o que mudou os meus resultados, foi eu construir uma lista. As pessoas não entendem, as pessoas negligenciam isso e por isso não tem resultado. Porque quando você constrói uma lista, você tem dinheiro sobre demanda, você pode ganhar mais, sem precisar estar atraindo mais pessoas. Você só precisa ter novas ofertas, novas abordagens, novos produtos. E é muito mais fácil você vender para alguém que já comprou algo de você, do que você atrair uma pessoa que nem lhe conhece e você tentar vender de cara. Tá entendendo? Então olha só. Alívio imediato. Criou algo, ajudou a pessoa, ela teve o primeiro ganho. É como, por exemplo, a pessoa, ela está com uma dor na coluna, seja lá onde for. E aí, chega para um especialista, e o especialista diz, onde é que está a dor? Ah, na coluna. Aí ela, já sei o que é. Aí ele vai lá, pega uma pomada, ele aplica na região da dor, dá uma leve massagem, e o que acontece? A dor passa. Nossa, a dor passou. E aí ele vai e diz, olha, a dor passou, mas isso é apenas um alívio imediato, a dor vai voltar. Para a dor não voltar, você precisa fazer esse acompanhamento aqui, uma série de não sei quantas sessões, 10 sessões, ou 15 sessões, para que a dor vai embora e não volte mais nunca. E essas 10 sessões custa X ou Z. Então, olha só. O alívio imediato, a pessoa já viu ali. Por exemplo, você faz algo e você consegue ter resultado. Você não estava tendo resultado, mas você fez algo e deu resultado. Você agora, aí alguém chega e diz, olha, isso aqui te deu resultado, aliviou, não aliviou, aliviou. Mas, você precisa fazer isso aqui agora. É isso que você precisa fazer, esse é o próximo passo. Aí você vai e faz isso, você investe, você compra um novo treinamento, uma mentoria, seja lá o que for. E aí, você vai ter agora o quê? Um ganho imediato. Porque, olha só, alívio imediato. Agora, o ganho imediato são os processos, checklist, tutorial, certificação, desafio de 20 dias, 7, 30, seja lá quanto for. Então, você agora mostra para essas pessoas que existe mais um passo que ela precisa dar. Se ela quer crescer, ela já teve um primeiro alívio, um primeiro ganho imediato, lógico que ela vai investir. Lógico que ela vai investir. Agora, precisa o quê? Precisa aplicar. Vamos aqui para a abordagem. Lembra que eu já falei sobre você falar sobre problemas antigos, mas com uma nova abordagem. Olha só. Novos elementos para resolver problemas antigos. Exemplos. Olha só. Geralmente, isso são abordagens que você pode utilizar. E eu recomendo que utilize. Eu vou disponibilizar esse mapa mental para vocês no final. Depois eu vou publicar lá na área de membro para vocês esse mapa mental. Olha só. Geralmente, as pessoas que sofrem com o problema, aí você diz o problema, a falta de clientes ou a falta de vendas, geralmente as pessoas que sofrem com a falta de clientes ou que sofrem para criar lista de e-mail, para atrair potenciais compradores, elas não têm o que eu chamo de, e aí você vai e mostra a nova solução, o novo método, a nova técnica, a nova estratégia. Eu não sei se vocês já perceberam, mas nesse treinamento aqui eu quero mostrar para vocês realmente algo bem avançado que você não vê ninguém ensinando por aí, por um preço que vocês pagaram, 47 reais. Mas vocês são bombardeados o tempo todo com isso. Por exemplo, olha só. A pessoa chega e diz assim. Eu vou te mostrar um novo método que eu estou utilizando e que estou tendo resultado XYZ. E quando você começar a aplicar esse novo método, você vai começar a ter resultados quase que imediatamente. E aí quando você entra no treinamento, você vai ver que não é coisa totalmente nova. Mas foi o quê? Uma nova abordagem para fazer com que você comprasse o produto. Então, o quê? Novas abordagens. Quando você fala de novo, você está utilizando curiosidade, você está atiçando a mente do seu potencial cliente a desejar. Ele vai desejar. Então, olha só outra abordagem. Geralmente, as pessoas que não conseguem gerar novos clientes e que acabam travando o seu crescimento, não tem o que eu chamo de gerador automático de cliente ou gerador de vendas diárias. Então, olha só. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é você utilizar um problema. É um problema antigo. Por que é um problema antigo? Presta atenção aqui. As pessoas que não conseguem gerar novos clientes. Isso é algo novo? Não, isso é algo antigo. Há quantos milhares de anos existem comerciantes, empreendedores, que não sabem como gerar novos clientes? Isso é algo velho. Isso é algo que já existe. Mas você está pegando algo velho, algo que já existe, e você está tratando isso mostrando que existe algo novo para solucionar o quê? Um problema antigo. Olha só. Geralmente, as pessoas que não conseguem gerar novos clientes e que acabam travando o seu crescimento ou o crescimento da sua empresa, o crescimento da sua lista, o seu faturamento, não tem o que eu chamo de gerador automático de cliente. A pessoa que está com dificuldade para gerar novos clientes e que ouve essa abordagem. Gerador automático de cliente. Vai desejar o gerador automático de cliente ou não vai? Vai. Lógico que vai. Por que eu utilizei o nome desse produto? Gerador de escassez. Por que? O poderoso gerador de escassez. E falei sobre várias formas de utilizar a escassez para vender. Porque é algo novo. Eu estou trazendo uma nova abordagem para resolver problemas antigos. Por quê? Porque muitas pessoas não sabem como utilizar o poder da escassez e da urgência. E quando você aprende a como utilizar a escassez e a urgência, você vende. Isso é algo certeiro. Usou, vendeu. Todo mundo vai comprar. Você usando a escassez? Não. Mas muitas pessoas vão e compram. Eu até hoje ainda compro. Por quê? Porque esse é um gatilho que quando é utilizado da forma certa, ele é ativado. E por mais que você conheça de gatilhos mentais, por mais que você seja o melhor copyright do mundo, você é vulnerável a gatilhos mentais. Todo mundo é vulnerável. Por quê? Porque a mensagem pronunciada da forma certa, ela ultrapassa o sistema lógico, que é o nosso cérebro neocórtex, e fala diretamente com o sistema límbico, que é responsável pelas emoções e por 90% da tomada de nossas decisões. O Escra de Valdez ... Obrigado.